Eu sempre digo que política a gente não faz para um bigo próprio, a gente faz para um bigo dos outros. Então, desde que terminou o primeiro turno, eu tenho trabalhado muito e eu sempre dizia na campanha e digo agora, que a gente vai fazer valer e honrar cada voto conquistado ao longo desses quatro anos, fazendo política para as pessoas com muita seriedade, com muita honestidade e para isso que eu fui eleito.